Nós estamos parando em algumas estações da nossa vida e olhado talvez pela janela da história e percebido algumas atitudes que Deus deseja que tenhamos, algumas atitudes que Deus nos inspira a ter dentro dos nossos relacionamentos, no trabalho, em casa, em vários ambientes que envolvem a nossa existência. E para estudarmos hoje, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. No capítulo 12 e o capítulo 14, Paulo fala sobre os dons. E no capítulo 13 não é diferente. Ele está falando sobre um dom que precisa se manifestar de uma forma tão excelente na nossa vida, de forma tal que as pessoas que estão ao nosso redor perceberão Deus em nós. Porque, vamos falar a verdade, pode ser até que aconteça, mas Deus não vai se materializar aqui e te dizer as coisas que Ele já disse para nós. Mas você pode ser as mãos de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, o abraço de Deus quando você cumprimenta e abraça alguém. Você é o instrumento nas mãos de Deus para realizar a sua obra. Então, manifestar o amor, sem dúvida alguma, é manifestar a presença de Deus em você. Mas o texto bíblico diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus afirma, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como a prata que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando você lê este texto, quando nós chegamos do versículo 8, 9 e em diante, você nota que parece que Paulo muda de assunto. Ele está falando do amor, de repente, ele começa a falar que ele era menino, agora não é mais menino, que ele fazia coisas de menino e agora não faz mais coisas de menino. Parece que soa com estranheza essas afirmações. Mas, na realidade, uma das características dos escritos paulinos é essa, chama digressão. digressão, que é um desvio momentâneo de um determinado assunto para melhor explicá-lo. No texto sobre o amor, por exemplo, o dom excelente, ele se desvia para assuntos que tratam sobre o autoconhecimento, a maturidade, o futuro, mas tudo ligado ao amor. Vamos, então, ao texto que nós estamos nessa caminhada já avançando. Então, vamos ao versículo 9 para entender que verdades nós podemos retirar nessa estação de hoje, nessa estação da vida de hoje. Diz assim, versículo 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando nós olhamos para esse texto, uma verdade talvez salta nossa mente como uma verdade que precisa ser vivida por nós. Nosso conhecimento sobre o amor e outros aspectos da vida é e sempre será limitado. O nosso conhecimento sobre o amor e outros aspectos da nossa vida é e sempre será limitado. Não adianta você achar que conhece tudo, ou que, pelos cursos que você fez, ou diversos títulos que você tem, você tem toda a sabedoria para lidar com todas as áreas da vida ou todas as áreas que se apresentam como necessárias no dia a dia. Na realidade, eu e você precisamos aprender sempre. Eu e você precisamos ter a mente focada nisso, no aprendizado, no conhecimento, porque todos os dias nós descobrimos algo novo. Todos os dias algo diferente se apresenta a nós como uma aula, como um estudo, como uma escola da vida. E na escola da vida você vai percebendo que os seus cabelos vão ficando brancos, que a sua barriga que antes era de tanquinho agora virou só um tanque, bem grande, que outras situações da vida, do dia a dia, começam a mudar e você precisa se adaptar às situações, olhar de forma diferente, com outra perspectiva, mas tudo envolve aprendizado, conhecimento, dedicação, devoção, porque em parte nós conhecemos e o conhecimento precisa ser um alvo meu e seu. Mas se realmente eu quero crescer em conhecimento na vida, eu preciso entender algumas coisas. A primeira coisa, que não é espaço para o orgulho. Não é espaço para o orgulho. A pessoa mais ridícula que você conhece, talvez, tem muito a te oferecer. a pessoa menosprezável por você tem muito a te oferecer. As pessoas que são desprezadas pela sociedade têm muito a te oferecer. Quando eu comecei o trabalho com pessoas com deficiência, eu ficava me perguntando, meu Deus, como eu vou realizar esse trabalho? Eu não sei como, eu não tenho estudo nisso, as minhas experiências são poucas, relacionadas à minha família só, como é que eu vou fazer essas coisas? E, na realidade, eu achava que eu ia ensinar e Deus mudou completamente a minha perspectiva, porque eu mais aprendo do que ensino. Todo encontro é uma lição diferente de vida. Todo aconselhamento, quem é aconselhado sou eu. Toda oração recebida ou feita, na realidade, é uma autorreflexão que promove uma mudança extraordinária na minha visão de mundo. Mas, talvez, em outro momento, eu me achava superior, olhando de cima para baixo, achando que, talvez, a minha condição, não como normal, mas como comum, se sobressaía à situação relacionada a pessoas com deficiência. E, hoje, eu entendo que eu preciso deles, como alguém que precisa incessantemente de água para sobreviver. Eu preciso deles para aprender a olhar para Deus e para as situações da vida de uma forma muito melhor. quem é que você talvez ignore? Quem é que talvez está ao seu lado? Que talvez você olhe de cima para baixo, achando que você não precisa dessa pessoa porque você tem mais títulos, você tem mais dinheiro, você está numa situação social um pouco melhor. Talvez essas pessoas sejam os melhores professores que você possa ter em toda a tua vida. Então, para e deixe o orgulho de lado e comece a ouvir essas pessoas. Mesmo se elas não falarem nada, comece a ouvi-las porque elas têm muito a te ensinar. Se você quer aprender e crescer em graça, em conhecimento de Deus, você precisa também estar sempre aberto para aprender algo novo. Porque o mundo é dinâmico e as situações da vida mudam dia após dia. O que você sabe hoje, amanhã já é ultrapassado. As coisas que você entende agora, amanhã talvez sejam obsoletas. Mas todos os dias, se você para e começa a ver alguma coisa nova, estudar alguma coisa nova, ler algo novo, Deus, sem dúvida alguma, vai te ajudar a ter também uma visão nova do mundo. Seja a área que você estiver, seja o exercício que você fizer no dia a dia, todos eles passam por mudanças. Inclusive você. Antes, o Torquato tinha bastante cabelo, hoje tem pouco. Ele teve que aprender a lidar com essa situação. A barriga também, mas agora está lutando para encerrar. Bom estímulo para aqueles que estão aí lutando também para encerrar. Quando nós começamos a estudar a língua de sinais, isso parece um desafio intransponível. Mas, de repente, a gente começa a entender e as pessoas começam a entender o que a gente está falando e isso começa a virar uma coisa tão extraordinária, tão contagiante, tão apaixonante. Mas não para. Eu acredito que eu devo estar aí mexendo comigo de sinais oficialmente pelo menos uns 15 anos. Durante esses 15 anos, toda semana eu estudo alguma coisa nova, eu leio alguma coisa nova, eu aprendo um sinal novo. Nunca parei, porque eu sei que é uma coisa dinâmica. Em que ponto da sua vida você parou e na estação desceu e não pegou de novo o trem? Será que não chegou a hora de você talvez levantar os olhos e começar a ver as oportunidades que estão diante de você e voltar a aprender? E voltar a dar significados para a sua existência? E voltar a olhar para a sua família, para a sua vida, para o seu trabalho, para as coisas que você faz de uma forma diferente, dinâmica, envolvente, atraente, apaixonante? Pare nessa estação e olhe pela janela. Talvez você desceu e o trem já está passando. mas a porta ainda está aberta. Dá uma corrida e pode entrar e olhar de uma forma diferente naquilo que Deus quer que você cresça, evolua, aprenda. Se você de verdade quer aprender, você não pode achar que você sabe tudo. Mesmo nas áreas de atuação, mesmo com as formações que você tem, você não sabe tudo. Se você quer de verdade aprender, não é sábio fechar-se a uma redoma de vidro no que tange os relacionamentos, o aprendizado ou outras situações da vida, pois mesmo as pessoas mais odiosas ou menores que você podem te ajudar a ser um ser humano muito melhor. Um ser humano muito melhor. Domingo, nós estávamos ouvindo, por exemplo, um homem bomba que se converteu e nos ajudou a ser homens que olham para o Evangelho de uma forma muito melhor, mais apaixonante. Não é verdade? Mas o cara queria se explodir e matar outras pessoas. Um ser humano desprezível, odiável, que agora se tornou uma referência, uma influência tão poderosa que talvez alguns olham para ele e falam esse é o meu herói. Ele não tem capa, mas ele é o meu herói. O versículo 11 ainda afirma assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A segunda verdade que nós podemos absorver nesse texto, nesse tema, é que todos somos chamados para crescer. para evoluir, para se desenvolver, para alcançar algum tipo de maturidade. Deus deseja que saímos de um estado de infantilidade para um de maturidade, mas para isso se faz necessário algumas coisas. Por exemplo, abandonar a teimosia. Eu tenho dois filhos, um tem cinco anos, o meu de cinco anos é muito teimoso. Ele tem razão e ele argumenta tudo e os argumentos dele são fortíssimos. Eu acho, Tiago, que dá até para depois se encaminhar e fazer umas conversas de direito que ele vai dar um bom advogado de tanto argumento que ele tem. Teimoso? Mas aí eu fico pensando em mim e em você. Que buscamos essa relação com Deus de profundidade, de harmonia, de crescimento quando nós argumentamos com Deus achando que nós temos a razão, que as coisas que nós fazemos e nós sabemos são muito mais importantes do que aquilo que Deus tem para nós. Ou quem nunca argumentou com Deus aqui? Não, Senhor. Tem que ser aquela pessoa. Não, aquela. Não, tem que ser do meu jeito, Pai. Eu que entendo. Eu que sei. Eu que sei todas as coisas. Os nossos argumentos revelam a nossa teimosia e a nossa falta de aceitação da vontade do nosso Pai Celeste. Se de verdade você quer crescer, você precisa também dar ouvidos ao que realmente interessa. Quantos de nós nos perdemos nos devaneios da vida? Uma coisa faz uma proposta, outra vontade se realiza, outra situação se levanta e nós ficamos perdidos em nós mesmos. eu não sei o que eu quero, o que eu vou fazer? E agora? O que vai ser da minha vida? Como vai ser a minha história? Nós não sabemos exatamente o que queremos e por essa razão nos perdemos em nós mesmos sem saber a situação, a decisão correta a tomar. Então, para um pouquinho e vê se de verdade você tem agido como alguém que tem maturidade ou como alguém infantil, imaturo, ainda tem falado como menino, agido como menino, feito coisas de criança. Se você de verdade quer crescer, você precisa aprender a ter prioridades e não somente ter prioridades, mas valorizá-las. O que é principal para você? O que é primordial para você? o que de verdade importa? O que de verdade você daria a sua vida para não perder? Se você quer entender prioridade, você precisa entender o que você seria capaz de dar à sua vida. Aí você vai começar a entender o que é prioridade. O que de verdade você ofereceria é a sua vida para não perder? É alguém que está ao seu lado? É o seu trabalho? É uma situação? É um hobby? É um desejo? Alguma coisa assim? Estabeleça prioridades se você quer crescer, mas não só estabeleça como valorize cada prioridade. Se a sua prioridade está mais próximo de Deus, não deixe que as situações do dia a dia e circunstâncias roubem esse tempo que você tem com Deus. Não deixem que outras coisas ocupem esse lugar que você quer oferecer a Deus. Não deixe que a sua vontade se sobressaia sobre a vontade de Deus. Se isso de verdade é um valor, você vai olhar para isso e vai falar nada vai ser mais importante que Deus na minha vida. Se você quer crescer, pare de negociar os seus valores. Se é um valor para você acordar cedo, ler a palavra de Deus, investir um tempo na presença de Deus orando, talvez falando, compartilhando com alguém, não deixe que nada, nada, nem ninguém tire isso de você. Se é um valor para você almoçar todos os dias com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, não deixe que nada, nem ninguém tire isso da sua vida. Se é um valor para você acompanhar alguém, caminhar com alguém, discipulando, ajudando, investindo, para que essa pessoa entenda o valor que ela tem, não deixe que nada faça você desistir desse propósito. Não negocie os seus valores se você quer crescer. Se você quer crescer, se tornar alguém maduro e deixar de ser criança espiritualmente, entenda, aprenda, melhor dizendo, a obedecer os conselhos do pai. O pai ama o filho. O pai ama você. Por esse motivo, ele enviou o seu filho para morrer na cruz por você. E quando ele te aconselha, quando ele diz exatamente o que você precisa fazer, é para você obedecer. não é para você teimar e argumentar, é para entender e obedecer e viver e buscar e viver essa dinâmica extraordinária do poder de Deus atuando na sua vida e através da sua vida. Se você quer crescer, se você quer ter maturidade espiritual, viva com propósitos definidos. não fique mudando de opinião todos os dias, mudando de propósito todos os dias, mas saiba exatamente onde você quer chegar. Onde você quer chegar nessa relação? Onde você quer chegar na sua empresa? Onde você quer chegar nos seus sonhos? Onde você quer chegar nos seus estudos? Onde você quer chegar? Você sabe, por exemplo, onde você quer estar daqui a dois anos? se você quer crescer, ter maturidade espiritual, corra atrás dos seus sonhos. Não haja como uma criança que espera outros correrem por você. Se Deus o doutor de dons, de talentos, de capacidade, é para que você faça muito mais do que você acredita que pode. Porque Ele está contigo. corra atrás dos seus sonhos e não espere que outras pessoas façam isso por você. Em sua vida cristã, suas atitudes revelam maturidade ou infantilidade? Chegou a hora de crescer, de lançar fora as práticas infantis e dar mais um passo em direção a uma vida de maturidade, uma vida de adulto, alguém que acredita em Deus e que vive para a glória de Deus. Nos próximos versos, versículo 12, para ser mais específico, Paulo ainda diz assim, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Em outras palavras, Jesus pode nos ajudar a conhecer de forma plena. Sabe essa realidade que nos sonda e nos cerca todos os dias? Pelo menos comigo acontece. Às vezes eu olho para mim e não consigo entender porque eu estou fazendo alguma coisa que eu odeio. Por que eu estou pensando em algo que eu detesto? Por que eu estou falando algo que eu ignoro, que me causa mal e causa mal para as pessoas que estão ao redor? Eu não consigo compreender. Na realidade, porque eu conheço apenas em parte a minha própria existência, minha mente, os meus desejos, a minha vontade. Mas existe alguém que conhece plenamente. Quando olhamos para dentro de nós mesmos em busca de conhecer algo novo sobre nossa vida, descobrimos muitas coisas importantes, na verdade, da vida e da nossa história. fato é que mesmo fazendo essa autoanálise todos os dias, continuamos um enigma. Porque reconhecemos que só conhecemos em parte. Você pode fazer esse exercício todos os dias e todos os dias você vai descobrir algo novo em você. Todos os dias você vai ver uma faceta nova ou mesmo uma característica física nova. Alguns já estão com os como é que chama? Pezinho de galinha daqui não tinha alguns anos atrás. Os cabelinhos brancos, a mão já começou a dar uma enrugada, o pescoço já começou a cair e você começa a descobrir essas coisas agradáveis ou desagradáveis. Mas todos nós somos um enigma. Mas Deus me conhece e te conhece plenamente. Se você de verdade quer se conhecer, se você de verdade quer crescer, se você de verdade quer conhecer mais sobre você mesmo, conheça mais sobre Jesus, sobre Deus. Veja o que o Salmo 139 do versículo 13 a 16 afirma. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. porque não nos conhecemos e fazemos coisas que desagradam a nós mesmos é melhor entregar a nossa vida aquele que nos conhece plenamente. Porque somos incapazes de descobrir e de saber de verdade quem nós somos porque nós somos dominados por alguns desejos que maltratam a nossa história e maltratam as pessoas que estão ao nosso redor. é melhor entregar a nossa vida a nossa história nas mãos daquele que nos conhece plenamente. Você pode entregar as suas dúvidas você pode entregar a sua família você pode entregar a sua vontade você pode entregar as suas aflições você pode entregar se por completo porque talvez você não se conhece e é fato que vira e mexe você acaba fazendo coisas que você detesta e outras pessoas acabam te detestando por isso porque um temperamento explosivo decisões mal feitas ou mal ditas situações que envolvem tua história tua vida acabam te fazendo mal e fazendo mal para outras pessoas então a melhor opção que todos nós temos quando olhamos para esse texto é entregar a nossa história àquele que nos conhece plenamente para que um dia eu e você também conheça plenamente como plenamente somos conhecidos as dúvidas cessarão a angústia desaparecerá a ansiedade não terá mais lugar a tristeza as lágrimas as doenças o sofrimento não mais existirão mas enquanto isso nós continuamos nessa luta então por que lutar se nós podemos confiar e entregar e pedir que ele nos mostre o melhor que ele tem para nós e parar de ser cabeçadura porque algumas pessoas gostam de brigar com Deus gostam de lutar com Deus hoje é o dia que você pode fazer isso entregar as suas dúvidas dores sofrimento sua família sua história suas decisões mas para isso acontecer você precisa escolhê-lo por isso eu preciso escolher por isso você precisa escolher porque na realidade eu preciso abrir minha casa minha vida meu coração para que ele seja senhor talvez alguns de nós já fizemos isso alguma vez na vida mas ainda continuamos lutando então se você já fez isso alguma vez na vida mas continua lutando hoje é o dia de você entregar alguns detalhes que ainda estão nas suas mãos então nós vamos orar agora e a nossa oração é essa Deus me ajuda a entregar-me por completo Deus me ajuda a entregar-me por completo e você aí no seu lugar no seu íntimo você vai olhar talvez para a sua história para a sua vida e perceber algumas coisas que você ainda não entregou porque se você tem tentado resolver é porque você não entregou se você tem tentado consertar é porque você ainda não entregou se você tem tentado dar um reitinho é porque de verdade você ainda não entregou então entrega hoje aquele que te conhece plenamente porque ele pode fazer muito mais do que qualquer um os seus braços podem alcançar distante longe porque os teus estão limitados a esse espaço a esse tempo mas o de Deus não ele vai lá onde o teu filho está ele vai lá onde a tua família está ele vai lá onde a tua mãe tem teu pai está e abençoa ele abençoa então entrega vamos orar pedindo para que a sua entrega seja real completa Senhor Jesus eu quero te agradecer por esse tempo onde nós podemos te adorar nesse lugar obrigado pelos louvores entoados aqui de uma forma tão especial mas obrigado pela tua palavra que venha o nosso coração de uma forma tão poderosa transformando a nossa vida promovendo restauração promovendo vida nova Deus mas por favor pai nós queremos reconhecer hoje aqui que nós somos incapazes nós agimos como crianças muitas vezes de forma irresponsável teimosa mas hoje nós queremos dizer Deus precisamos de ti nosso pai trabalha em nós trabalha na nossa história no nosso coração na nossa vida na nossa família Deus em nome de Jesus para a glória do teu nome porque todas as vezes que eu tenho tentado que nós temos tentado as coisas tem dado errado as coisas tem dado errado a família tem se destruído o trabalho tem caído em ruínas os sonhos tem se desmantelado mas Deus em nome de Jesus recebe agora tudo isso nas tuas mãos porque nós queremos crescer nós queremos aprender nós queremos deixar de ser crianças espirituais viver a maturidade que o Senhor deseja para nós então vem pai e recebe a nossa vida a nossa existência em nome de Jesus amém e amém 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 Obrigado.